Fala galera, estamos iniciando mais um vídeo no canal, meu pai tá dando um rolê de jipe, hoje o rolê é divertido, é isso aí ó, jipezão 1966, aquele jipe Willis que fala, foi palco de guerra já hein, e mói ó, tá inteirão ó. Então galera, vou dar uma ligadinha no jipe ó, ele pega na primeira, vocês já viram o vidinho dele já, mas hoje a gente vai dar um rolê pesado em Londrina, terra dos youtubers, então vem comigo ó, capota aberta e vamos pra cima, hoje ela vai meter margem. Meu pai tá dando um rolê de caminhão ali ó. Caminhão dando forno em nós galera, olha lá ó, se mandou, qualquer dia eu vou fazer um vidinho com o caminhão também tá? Qualquer dia ela vai filmar eu dirigindo o caminhão, caminhãozinho. Vou de boa aqui, tá? Já vai dar uma voltinha. Tchau Pedro. Tchau. Tchau. Pessoal, aqui ó, bem nessa parte aqui, foi aonde que o Mike 021 bateu a R8 dele, bem aqui ó. Bem nessa subidinha aqui ó, bem aqui ó, nesse lugar aqui ó. Aqui ó, aqui é Londrina pra quem não conhece, até a dos youtubers. Esse é o ponto turístico mais famoso de Londrina, olha lá ó, eu amo Londrina. Galera, vocês estão sentindo o clima? Ali atrás ó, é a placa mais famosa de Londrina. E aqui é o lago mais famoso de Londrina. Dá uma olhada na outra vista ali ó, do outro lado. Fala, Paulão dos Bujão! Pessoal, se inscreva no meu canal, meu nome é Felipe, tô em busca do carro dos sonhos. Mas o jipe é uma passagem, onde a gente vai mexer com ele, mexer nos bancos e tudo mais. Então acompanha o pai, que o pai tá on. Agora vai fazer uma trilha com o jipe, mini trilha. Mini trilha. Pessoal, essa é a visão do jipe, ó. Aqui é o velocímetro dele. Essa janela aqui, se eu não me engano, na época da guerra, eles abriam a janela, sabe? Então ela abre também, qualquer dia eu vou abrir pra ver. Ainda eu não abri. Mas é essa visão que eu tenho, ó. Muito gostoso andar, muito mesmo. Mas é difícil, é um carro assim, que dá trabalho, né? Você tem que ficar segurando o volante firme. Não é, você não pode soltar e, ah, vou brincar e já era. Não, aí vai bater. Então é um carro aí pra você, pra lazer, pra dar um mar, né? É um jipe, né, bicho? Bicho é bruto. 1966. 1996. Olha eu lá no retrô, ó. Olha o pai lá. O pai tá no estilo, tá? Então é isso aí. Vou encerrando o vídeo por hoje. Tem muita coisa aí. Próximo vídeo. Fique ligado que vai vir coisa boa aí, coisa nova aí. Reforma do jipe, hein? Fique ligado que vai vir coisa boa aí, 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 coisa boa